É menino ou é menina? Vamos aprender a fazer esse lindo balão de chá revelação hoje? Oi gente, tudo bom? Meu nome é Erika Monticelli. Para fazer a peça de hoje, nós vamos utilizar um balão Big 250 preto, balões número 5 azul ou da cor da sua preferência. Esse aqui eu vou estar utilizando azul, tá? Nós vamos estar utilizando caneta de giz e um conector de cano de esgoto de 4 polegadas, tá? A gente vai precisar colocar o Big aqui dentro, tá? Vamos utilizar essa parte que tem um anel aqui, tá bom? Se você precisar da ajuda de alguém, tiver alguém para te ajudar, Você estica bem o balão aqui, ó, e vai enfiar ele aqui. Dessa forma, tá? Vamos colocar todo o gargalo do balão aqui. Tá? Ele vai ficar assim. Aqui eu já tenho os balões inflados. Eu inflei ele na medida da boca, sendo que ele não pode entrar com facilidade, tá? Ele tem que ficar bem justinho aqui, tá bom, ó? Porque ele vai impedir a saída de ar do nosso Big, tá? Então, eu coloco o Big aqui. E aí eu vou vir usar o inflador. Colocar ele bem aqui, ó, entre o balão e o cano. Tem que segurar esse balão para o ar não sair, tá? E aí eu vou inserir nos outros. E aí eu vou empurrando eles. E aqui a gente vai inserir nos balões, tá? Às vezes vai acontecer de murchar o preto. Se murchar, aí você infla de novo. Pronto, né? Agora nós vamos retirar. Já coloquei todos os balões. Pronto, né? E agora eu vou inflar com o gazelle. Pronto, né? Aqui nós vamos amarrar. Ah, deixa eu já colocar o petilho. Olha, aqui você já tem o balão com os balõezinhos dentro, tá? A caneta giz, a gente utiliza para fazer desenhos. Aqui no caso, como vai ser um chá revelação. Aí você pode desenhar da forma que você achar melhor, tá? Pode pintar, você faz do jeito que você achar mais bonito. Tá? Aí você faz com bastante capricho. Que eu vou fazer rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Tá? E aí você vai fazer o seu balão de chá revelação. Aqui você pode usar ele numa base sozinho. Ou você pode acrescentar ele. Nesse caso, eu vou acrescentar ele no meu buquê de gazelle. Que eu já montei. Você pode acessar o link. Aqui em cima vai estar a descrição do link. Para você aprender a fazer esse buquê, tá? Eu vou usar ele para poder incrementar o meu buquê. E aí você, depois, estoura o seu balão. E aí você vai ter o seu balão de chá revelação. Então, aqui eu usei o meu balão big. Para incrementar o meu buquê de gazelle. Mas você pode estar usando ele sozinho também, tá? Para fazer um chá revelação. Ou qualquer outra coisa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Então, eu vou acrescentar o meu buquê.